Oi gente, tô aqui jogando marretão com a mamãe, gente, e agora vamos ver se ela não vai sair, né, quando ela for um bicho, né. Vem mamãe, vem rápido. Não, eles voltaram no mapa mais chato. Ah, que chato. Eles voltaram no mapa mais chatinho. Olha, já tinha o computador. Eu acordei deitado aqui. Eu não vi que você tava deitado. Ah, hi, hi. Oi, bicho aqui, barulho. Vou até abrir a porta ali, porque se eu vim pela janela eu não vou conseguir ir pra cá. Abre aqui. Olha, eu tô vendo alguém passando ali, é você, mamãe? Oi, mamãe, vem. Sai daí. Vem. Vem. Não, não, aqui. Ó, não fecha a porta não, tá? Porque aí, se o bicho vem pela janela, a gente vai poder vir pra cá. Vem. Não, tá ruim, não. Não tá na vertical não, né. Ah. Você tá bugado, mãe. Hackeia aí, mamãe. Vê se não erra. Vê se não erra. Já marreteira vai vir com tudo. Alguém foi captureiro. Você fica aí, tá hackeando, tá, mamãe? Aí eu vou lá salvar a pessoa. Ele tá aqui do lado? Ele tá onde? Ô, mãe, eu tô sentindo que o bicho tá indo aí, hein. Fica atenta. Ah, não, ele tá aqui, ó. Pode ficar hackeando aí. Ah, já consegui já. Ah, já consegui já. E a menina me viu, a marreteira. Ah, eu nunca consigo fugir. Não. Ela me pegou com a cordinha. Eu tô aqui, ó. É só você... Ai, eu não sei como é que eu vou fazer pra você me achar. Se eu ver o menino aqui, aí você não vai precisar me salvar, não, tá? Porque ele vai me salvar. Porra, deixa eu ver como é que tá. Tá, tenta vir aqui. Vem rápido, porque eu tô congelando aqui. Ai, a menina tá vindo aqui, o menino. Meu Deus. Ah, eu fui pegar de novo, não. Nossa, ela quase me pegou. A menina tá aqui olhando. Mamãe, eu tô pulando, ela não consegue me pegar. Não. Ela quase me pegou. Eu pensei que ela ia me pegar. Não. Não vai me pegar, não. Não. Eu quase consegui escapar. Ela veio pela porta porta. Agora eu não consigo sair. Não. Ah, não. Ela não para de me pegar. Eu quero ir fora. Eu não consegui sair daqui. Pegou a menina, não. Não. Vai de novo. Ai, não. Vem, 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 vem. Mamãe, agora você vai ter que me salvar, porque a menina foi pega. Eu não sei. Porra. Achou? Chega. As pessoas estão tão boas. Pera aí. Cadê? Ai, ela já tá aqui. Sai da menina. Deixa. Fica por mim. Tenta fugir dela. Ela te pegou? Não. Mamãe, vem me salvar. Vai pela porta. Ai, menino, me salvou. Menino, me salvou. Agora sai daí, porque o menino me salvou. O menino me salvou. Sai daí, homem. Bicho, tá aí. Não. Eu fui pegar. Ela não tá conseguindo me pegar. Não. Mamãe, me salva. Eu tô preso no mesmo lugar que você foi antes. Ai, menino, me salvou. Ai, menino, me salvou. Vou ficar aqui, Ana, aqui. Consegui, a gente fugiu, já. Tô aqui, Ana, aqui, agora. Ai, ela tá aqui. Ah, não tá, não. Ela tá lá embaixo. É. Ai, quando tá azul, é porque eu não hackei, ó. Ai, quando tá vermelho, é porque a pessoa errou o computador. Consegui, pô. Ela tá lá embaixo e eu tô aqui em cima. Hackeando, hackeando. Olha, menino, tá aqui em cima comigo. Você tá nos coloridos, cara? Ah. Só cuidado que o bicho tá aqui embaixo. E o, mamãe? O bicho vai te pegar. Olha, mamãe, você tá aí. Mamãe, sai daí. Sai, o bicho tá vindo. Desce aqui embaixo, mamãe. Você vai ser pega, desce. Não. Eu não vou deixar você da capirada. Vai, corre, corre. Eu vou abrir a porta aqui. Vem, mamãe. Vem, vem, vem. Vem a porta. Onde é que você tá? Vem, 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 vem. Vem, vem. Você fecha a porta. Fechei. Fechei. O quê? Vai, tá caçado. Eu já fugi. Eu vou subir aqui em cima. Ai, tá todo mundo sendo capturado. Mamãe, você é a única que não foi capturada. Ah, não. Ah, não. Tem uma outra pessoa também que não foi capturada. A menina me viu. Não. Pegou de novo. Ela me pegou. Ainda pegou o menino ali que capturou ele. Não, não. Eu vou cair daqui, mamãe. Sai daqui que eu fiz daqui. Sai daí, mamãe. Vai para o outro canto. Não. Vem, você pode. Não, eu não sei não. Mas ela viu onde eu tava. Eu desci em outro canto. Vou abrir aqui a porta para a gente sair. Não. Socorro. Porra. Mano, eu achei engraçado. Não. Eu vou pegar. É muito pequeno aqui. Não. Socorro. Ela foi capturada. Ela foi capturada. Ela foi capturada. Não. Eu vou morrer. A menina vai me salvar. Ai. Quase que a menina foi pega. Não precisa vir não, mamãe. Porque a menina me salvou. Oi, mamãe. Vem, vem. Olha aqui. Vem cá. Vem. 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 Ó. Ai. Ela tá ali na porta. A menina tá abrindo a porta. Ela tá aqui. Mamãe, não vem, não vem, não vem. Não vem, não vem. Fica longe daqui. Mamãe, não vem. E agora pra gente abrir aqui? Não vem, mamãe. Vai pra outro canto. Porque ela tá vindo aqui. Sai daí, mamãe. Eu tô abrindo a saída. Não vem, mamãe. Ela quase não pegou. Travei. Travou. Fechei a porta aqui. Agora eu vou sair. Ah. 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 Ela me pegou. Ah. Ela me pegou. Ela pegou. E a menina. Aqui ao mesmo tempo. Agora você vai ter que vir me salvar, mamãe. Volta lá onde você tava Olha aqui Porque ela vai me pegar Eu vou morrer, mamãe Vem Eu vou morrer Ai, eu não estava morrendo Eu vou abrir aqui a saída Eu vou abrir aqui a saída Enquanto tá distraída aqui Vou abrir aqui O que, mamãe? O que? Peraí, eu abri a saída Eu abri Peraí Vai, mamãe Não, mamãe Volta, volta Não, ó Peraí Vem cá, ó Não, vem cá, olha Vai lá na saída Foge Foge Vem, ó Me segue Ah, vai lá pro outro Ó, vai Ó, vem cá Aqui, olha Vai por aqui, ó Vai por aqui Aí você agacha naquele buraquinho, ó Agacha aqui no buraquinho Aí você vai aqui, ó Vem Ó, vem Aqui, vem Ó, e vai nesse portão, ó Vai Foge Vai lá Vai, foge Tchau, mamãe Ai, pronto Saiu mais um ruim E eu agacha ele do nada E eu peguei o buraquinho Vai, gente Tchau, tchau Tchau